Aqui é uma imagem de esteroscopia. Então, o que a gente vê ali? A gente entra com a câmera e olha os 360 graus, todo o útero por dentro. É isso que a gente faz na esteroscopia. E quais que são algumas das coisas que a gente pode encontrar? Então, eu vou mostrar aqui. A gente pode encontrar pólipo dentro do útero. Outra imagem de esteroscopia. Aqui, o que a gente vê são miomas dentro do útero. Então, são aqueles miomas submucosos. E ali no fundo, lá onde tem um pontinho, é o orifício da tuba, então da trompa. E aqui no meio, além dessa bolinha ali, dessas duas bolinhas, tem uma em cima e uma embaixo, que são os miomas, tem também o útero. Ele está com um septo. Não é um septo completo, é um pedacinho de um septo dentro do útero que essa paciente tinha. Então, eu vou mostrar aqui.